Olha, continua sendo procurada pela polícia a dupla que, armada em uma moto, disparou contra um rapaz em Governador Valadares. A tentativa de homicídio foi registrada em uma praça na região central da cidade. O Lucas Alves chega com detalhes dessa ocorrência. Onde é que foi isso, hein, Lucas? Ô, Nico, foi na Praça Doutor João Paulo Pinheiro, na Praça da Estação, mais conhecida como Praça da Estação, aqui na região central de Governador Valadares. O jovem mesmo relatou aos policiais que ele estava em um bar próximo à praça quando chegou dois indivíduos em uma motocicleta. Ele, como já tem alguns desafetos, suspeitou e saiu correndo. Ele correu em torno do bar que ele estava e, na hora que ele voltava para o bar, ele ouviu os disparos de armas de fogo. O pai dele, que acionou os policiais, o jovem, foi atingido por dois disparos e foi levado ao hospital municipal aqui de Governador Valadares. Agora, a polícia tenta procurar os suspeitos da tentativa de assassinato na região central de Governador Valadares. A tentativa foi na noite de ontem, a noite dessa segunda-feira. As pessoas que tiverem visto alguma coisa, souberem de alguma informação, podem entrar em contato pelo número 190. Não é necessário identificar. Eu volto com você, Nico. É importante, né, o pessoal que tenha presenciado alguma coisa, né, Lucas? Passar a informação para as forças de segurança no 190, né, que é o número da Polícia Militar, que cai direto lá na central. Ou através do 181, que é o Disque Denúncia Unificado, onde a central vai receber e mandar para a comarca específica de onde se passou o caso, né. Quem tiver informação, pode falar à vontade. Cruz Credo, na praça, né, Lucas? No meio da rua, não está fácil, não. Obrigado, viu, Lucas?